Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui, trazendo este conteúdo maravilhoso, conteúdo musical. Meu nicho aqui é musical. Quando eu falo de música, eu não canto. Quando eu canto, eu não falo de música. Pois bem, mas nesse momento vamos falar de música. Pois bem, qual a diferença entre fala e voz? Qual a diferença entre falar e cantar, entre a fala e a voz? Voz é um som que produzimos pela fala. A passagem de ar que sai dos pulmões, laringe e vibração das pregas vocais. Fala é a articulação do som pela garganta, dentes, língua, bochechas e lábios. Para falar, você precisa abrir, não é verdade? É só a boquinha. Para falar, você precisa abrir a boca. Só que para falar é um processo. Para cantar é outro processo. Quando você canta, você simplesmente está usando as pregas vocais, as cordas vocais. Porque quando você está usando as pregas vocais, as cordas vocais, você está produzindo o som pela passagem do ar que sai dos pulmões. Voz. Voz cantada. Voz cantada. Você entendeu? Voz cantada. Quando você fala, o som sai pela garganta. Dentes, línguas, língua, né? Você não tem línguas, né? Língua. Dentes, língua e bochecha. Entendeu? Dentes, língua e bochechas. É verdade? E lábios. Então, quando você fala, quando você fala, quando você está falando, quando você está articulando a voz, através da fala, você usa, né? Você usa o som que sai pela garganta, usando dentes, língua, bochechas, lábios, para falar, mas para usar a voz de forma cantada. O som que você produz é pela passagem de ar que sai dos pulmões, na laringe, e traz a vibração das cordas vocais, das pregas vocais. Então, a diferença entre falar e cantar é o que você está vendo aqui, o que eu acabei de mencionar. E é importante eu frisar isso, seja a pessoa que canta profissionalmente, seja a pessoa que viva profissionalmente da fala. Cantor Géverson Alves, o que é viver profissionalmente da fala? É quando você trabalha fazendo o uso de sua voz, cantando ou falando, falando ou cantando. Então, quando você fala e quando você canta, eu sempre falo isso aqui, vou continuar falando, você está chativo em cima disso. Quando você canta ou você fala, quando você fala ou você canta, como um jornalista, como um entrevistador, um cantor, uma pessoa, enfim, que fala durante muitas horas, né? Então, o que acontece? Um período aí de duas horas, um período de três horas, essa pessoa precisa fazer exercícios vocais. Ela precisa fazer aquecimento, exercício vocal, entendeu? Ela precisa ter cuidado com a alimentação, porque tudo isso vai ajudar e vai interferir para que ela tenha, para que ela produza uma boa voz. Então, é isso aí. Espero estar ajudando vocês com o conteúdo que eu estou trazendo aqui. E se você está gostando do conteúdo, curte, comenta, compartilha, para que o maior número de pessoas possam ser alcançadas. Porque eu tenho certeza que eu, através do meu conteúdo, cantor Géverson Alves, posso ajudar muitas pessoas. Então, se você está gostando, curte, comenta e compartilha, por favor.